O Brasil produz 1 milhão e 300 mil toneladas de maçã. Neste ano, o Rio Grande do Sul participará com 450 mil toneladas. Metade desse volume é de vacaria, onde o governador José Ivo Sartori abriu neste sábado a colheita nacional 2018 da maçã. Com certeza a maçã produzida no Rio Grande do Sul, especialmente em vacaria, nesta abertura da colheita, a maçã nossa dignifica muito um produto de alta qualidade e de serventia como alimentação para toda a população do nosso país e do exterior. Sartori deu uma boa notícia à região. Comunicou a assinatura da cedência de 90 hectares da extinta Fepagro ao Distrito Industrial de Vacaria. Esses 90 hectares não estavam sendo ocupados para nada. Então é melhor oferecer isto. Estivemos a solicitação da prefeitura, através do prefeito Amadeu, dos dirigentes e dos interessados em investir em vacaria. O prefeito Amadeu Boeira agradeceu ao governador. Informou que no terreno cedido pelo Estado, uma empresa chinesa investirá 630 milhões de reais em biodiesel e óleos vegetais. Então hoje nós estamos diante de uma boa safra, com alta qualidade, o que é importante, porque isso dá garantia do produto aos consumidores brasileiros e do mundo todo, porque nós exportamos para diversos países. Depois, o governador abriu no Parque Nicanor Cramer da Luz, o 32º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. Até o dia 4 de fevereiro, o evento reunirá 8 mil competidores e 300 mil visitantes. Amadeu Boeira